Durante esta semana, o Brasil se comoveu com a história de Carlinhos, o participante do reality show A Fazenda, que... Aí, tá vendo? Eu não sei o que eu falo. Hoje, aqui na RedeTV, nós vamos encontrar seu Antônio, o pai de Carlinhos. E para me acompanhar nesta tarefa, eu convido ele, o cara mais avulso da face da terra. Chupa! Vamos, kids! Olha o que é mais avulso do que eu nessa matéria. Pra lá. Quem é ser mundense, que é primo de um... Olha, vamos lá. A Fazenda acabou pra você, tá, meu? Quem tá aqui na RedeTV, ele mesmo, é o pai do mendigo, do Carlinhos. O cara que gerou o maior talento do Brasil. Bom, exagerei, né, meu? Ele que já está sendo chamado de Joe Jackson brasileiro. É, beleza. Ele falou, ó, ele tá na RedeTV, ele participou lá da Sonia Brão, que todo mundo viu. Vamos descobrir onde ele tá. Para! Será que é? Ó! Tá moderno o negócio aqui, meu. Que corredores camarim aqui da RedeTV. Olá, seu Antônio! Nice to meet you, meu. Tudo bem? Tudo bem. Você diz que é pai do Carlinhos, mas ninguém sabe o que é. A única coisa que eu sei é que seu sorriso é do tia Macalé. Esse cara é bom. Quanto tempo que você não vê o seu filho? Tem 15 anos que eu não vejo o Carlinhos. Você já viu o Carlinhos na televisão alguma vez? Direto. Aquilo é um gênio, viu? Como você reconheceu que era o Carlinhos na televisão, seu Antônio? Ele de mendigo eu conheci. Com aquela barbona, eu conheci aquele lá, meu filho. O cara é seu filho, nada. Eu falei, é meu filho, sim. Na primeira vez que ele apareceu de mendigo, você já se ligou. Esse aqui é meu filho? É meu filho. Qual é o pai que perde a afeição de um filho? Carlinhos, seu filho é um talento. Quem gerou esse talento, quem foi? Algumas coisas a gente ensina pra um filho, né? Você teve oportunidade de ensinar pra ele, sim? É educação. Marlis, inclusive, é muito bem educado. É um gentleman. Ele suporta muito bem. Desculpa. Você tá ligado que seu filho pega várias minas gatas, né, meu? Já pegou a Sabrina Sato. O que você acha da japa, meu? O meu filho é igual ao pai. É mesmo? Você é pegador? É pegador. É mesmo? É que agora eu tô derrubado, né? Por que derrubado? Por que, irmão? É, minha idade não dá mais, não, né, meu? Eu tô com 65 anos. Dá pra mandar ainda, não dá, não? É, devagarinho a gente chega lá, né? E você gosta disso aqui? Sim, não gosto disso não, mano. Você não gosta, mano? Não, não, você é louco. Não mesmo? Não, não, não. Isso aí é papel, mano, eu gosto disso. Assistiu o Carlinhos na Fazenda? O que você achou da participação dele? Você achou que ele ia ganhar? Achou não, porque ele ganhou. Não ganhou, não. Ele não ganhou, né, meu? Mas passaram a mão, né? Você acha que foi roubada, parada? Passaram a mão. Passaram a mão. Hoje é o seu dia de brilhar. Porque o seu filho meu já fez sucesso e a gente quer descobrir. Da onde veio ele? Olha aqui a viola, aqui, ó. Você quer mandar um salve pra alguém? Alguém? Como é que você tá? Você quer mandar um salve? Vim falar que você faz beatbox. Ô louco, ô louco, ô louco, ô louco. Então quer dizer que o senhor tem muito amigo, senhor? Graças a Deus, tem muito amigo. O que você gosta de fazer com ele? Chegar ali no boteco, tomar um rabo de galo. Tomar um rabo de galo? A cara de galo eu tomo é pura. Tomar é pura? Você curte uma pinga, meu irmão. Quer tomar uma agora ou não? Tá sossegando. E aí? Ô, beleza. São sete da manhã e ele quer tomar uma caipirinha. Eu não bebo de manhã cedo, não. Depois das dez. Da manhã. É, isso já tá tarde. Vamos levar agora o seu Antônio para conhecer a produção do programa Pânico. Topa? Topa. Vamos cair pra dentro? Vamos. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte o traço ia. Foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nessa vida ser o dono do teu corpo e ser doutor. O que eu sinto é vela sem felicidade e você só quer me ver é brilho de amor. Agora eu falo. Mulher, a dor que trago comigo é como doce castigo amarga que dá prazer. O coração não esquece. O vulto é por quem padece. Mais sofre. Mais quer sofrer. Por isso, nessa canção, eu que tenho coração não posso ficar calado. E digo, mulher querida, a dor maior dessa vida é amar sem ser amado. Obrigado. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Tá bom, tá bom. Fica quieto. Calma. Meio que tá até acabando aqui o buraco. Tô aberto. Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Não entendi o que ele falou. Estamos aqui na porta da produção do programa Pânico e o seu Antônio agora vai conhecer aqui onde o Carlinhos começou o trabalho dele na televisão. Cara, o Carlinhos sempre existe aqui no álbum, tá entendendo? Aqui, por exemplo, você pode observar muito bem que você consegue encontrar algumas fotos antigas aqui da época que ele tava com a gente. Que, por exemplo, você tô falando pra poder encher linguiça pra achar. Vamos ver aqui, não tem uma foto do Carlinhos no mural aqui. Olha aqui, ó. A gente tem aqui uma peruca. Quer uma peruca? Não, eu não. E uma piroca? Nem piroca. Eu quero agradecer a todo mundo que é essa peruca que levantou a vida dele. E se Deus quiser, eu quero que ele soba muito, muito, muito mais ainda. Obrigado, meu filho. Vem dar um abraço no papai. Licença que eu tô indo. Vou cantar um forró lá embaixo. Vai lá, qual que é o forró? Qual que é o forró? Qual que é o forró? Vai no forró, vai no forró. Encerramos essa matéria aqui com o pai do Carlinhos, com o seu Antônio. Boa sorte lá, meu. Eu mereço, mas te agradeço. Valeu, Carlinhos. Um beijo pra você e boa sorte. Esse foi o encontro do Pânico na TV com o pai do Carlinhos, ele que estava aqui pela emissora. A gente não perdeu a oportunidade, conversou com ele. A gente torceu pro Carlinhos na Fazenda, a gente continua torcendo pelo Carlinhos e essa foi a história que a gente conheceu, meu, o pai dele, meu. Futura de Deus pertence e boa sorte pro Carlinhos e boa sorte pra gente aqui, meu. Peitinho. Valeu, Carlinhos. Um abraço pra você.